Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com RimWorld na nossa série da Anomaly, e nesse episódio aqui vamos ver se a gente faz aqui a parte da refrigeração né, e para resolver esse probleminha aí com a comida, tá muito ruim a comida, inclusive deixa eu ver se tem algum múfalo aqui ó, vem cá, e o João tá sem arma, então o João fica, vamos fazer mais ou menos aqui né, colocar aqui um freezerzinho, colocar ele aqui ó, aproveitar essa área aqui, ao contrário, assim, e vamos escavar aqui dentro aqui ó, aqui vai ser a porta né, e aí daqui pra cá, assim ó, três pra lá, e quatro pra lá, não tem aqui por enquanto, deve ser o suficiente ó, chegaram lá já, vamos lá, bala, bala no múfalo, toma, vai, próximo, Pô, mas vocês são ruim de tiro hein, caramba, colado no bicho e não mata, já aproveita e já mata a pantera, ó, o Samuka tá chegando agora, Certo, certo, vamos lá, vamos aproveitar e matar também aqui, esse predador aqui ó, tudo no chão aí os negócios, toma, agora já era, GG, próximo, predador, predador, Toma! Ué! Ah tá! Sei que não ia acertar! É bala! Aqui não tem ideia não! Próximo! E aí já bota já para... Ih! Você! Vai atacar? Atacou também! Então GG! Já mata o outro também! Cadê o outro? Atacar! Pronto! Aí! Não! Não deixa encostar! Aí matou! Libera todo mundo! Põe aqui para pegar! Põe aqui para pegar! Aqui já está... Só matar né? Certo! Balardinho! Balardinho já aproveita e já pega o múfalo e já traz aqui para decepar já! Prioriza! Nice! Essa árvore aqui está errado né? Tem duas árvores aqui, elas não estão... Deixa eu fazer outro negócio aqui de corpos! Vamos acelerar aqui um pouquinho o jogo, está muito lento! E... Apagar essa área aqui ó! Deixar só duas áreas para corpos aqui! Só que só permitir podre! Fresco não! Senão vai levar para lá os frescos! Olha aí! Carne aí ó! Insuficiente! Containment! Acabou a eletricidade né? Vixe Maria! Olha o perigo! O perigo! Cortar mais umas árvores! Inclusive está até travada essa árvore aqui ó! Agora que eu vi! Vamos botar para minerar aqui dentro aqui agora! Ih! Peraí que saiu coisa a mais aqui! Essa parede aqui não era para sair não! Aí! Vamos ver! E aí minera! Aqui! Acho que um a menos né na verdade! Três! Três! Dá para tirar dois aqui ó! Ah! É verdade! Essa parede aqui é minerável! Já estou minerando! João! Você podia me ajudar né? Podia me ajudar nessa empreitada aí! Tira aqui! Então vamos trabalhar aqui dentro! Aí tem que chegar a eletricidade até lá dentro! Tira aqui dentro! Hidden Conduits! Passa até lá dentro! Mais uma porta aqui! Aí! Boa! Isso aqui eu minero num segundo! Só olhar para essa parede ela cai! A minha pesquisa atualmente! Engenharia geotérmica! E aqui falta... Um ritual! Depois eu vou para esse aqui ó! Um ritual não! Mais um... Mais uma pesquisa avançada né! Cortar mais umas árvores aqui fora também! Ah! Vamos começar a mudar aqui também! Então eu vou transformar essa aqui em uma sala de contenção! Essas vigas aqui nessa posição não tem nada a ver né! Porque eu não preciso dessas vigas assim! Só preciso de uma viga aqui no meio! Só isso que eu preciso! Para sustentar... O telhado! Inclusive fica só uma cruzinha aqui no meio né! Que fica... Sem telhado! Mas... Não pode não ter telhado em áreas de contenção né! Depois eu tenho que ver! Mas eu acho que... É... O bloco da sala de contenção... Acho que ele muda a contenção né! Talvez blocos de granito e place aço tenham mais contenção! Depois seria legal testar! Eu não tive tempo ainda para ver isso! Mas eu acho que provavelmente... Deve funcionar dessa forma! Colocar uma lâmpada aqui dentro! Lampadinha aqui! Na verdade é aqui né! É aqui ó! Deixa eu ver! Vai quebrar aqui! É aqui ó! Pronto! Aí! Rapidão! Inclusive isso aqui já vai virar bloco! Nossa! Minha garganta tá... Tá indo pro saco! Pronto! Freezer feito! Agora é só construir! Vamos alisar isso aqui tudo? Ou não? Acho que não vale a pena alisar! Não vale a pena alisar isso aqui! Só a iluminagem é o suficiente! Vamos fazer aqui dentro umas prateleiras! Ó! Já tô lá fora já! Agora minerando aço! Terminou a pesquisa dos rituais avançados! Aí vamos agora para essa filofagia! Certo! Terminando ela a gente faz mais rituais para trazer mais gente! E aí se entrar alguém com habilidade muito boa e que não seja tão bom assim... A gente já faz o... Mete o ritual! Acho que é ritual avançado né! Por isso que não dá para fazer né! E esse aqui cronofagia não é avançado! Se a gente olhar... Não é mesmo! Então filofagia já é ritual avançado! Então é por isso que era obrigatório liberar esse aqui primeiro! Para poder liberar aqui! Essas aqui eu ainda nem sei o que que é ainda! Beleza! Fechou o buraco aqui ó! Colapsou! Beleza! Temos eletricidade! Temos... Refrigeração! Vamos baixar a temperatura disso aqui! Perfeito! Aí... Aqui dentro aqui vamos fazer umas prateleiras! Pode ser de madeira? Pode né! Fazer aqui assim ó! Uma! Duas! Três! Uma! Duas! Três! Um aqui! Um aqui! E aqui! Dá até para pôr mais algumas aqui! Dessa forma! Aí essas prateleiras aqui! É... Proibir tudo! Permitir! Prioridade crítica! Aí vai permitir aqui alimentos! Carne seca não precisa! Pode deixar alimentos e refeições por enquanto! E medicamentos! Manufaturado! Medicamentos! Drogas também né! Pode deixar aqui dentro também! É bom que fica separadinho já! E copia essas configurações! Seleciona tudo aqui! E cola as configurações! Deixa eu ver se deu certo! Deu certinho! Agora já temos onde guardar! Nossa comida! De uma maneira segura! Menos 9 com a temperatura lá! Aí ó! Tirou aqui! Agora vamos remover essas colunas! Certo! Acho que nem precisar dessa coluna aqui! Porque eu estava pensando em já fazer! A contenção! Hum! Acho que eu não posso pôr em cima da coluna! Algum dos negócios de contenção né! É! Isso aqui eu não posso pôr! Ó! Mais uma árvore! Mais uma árvore! Bora aí aqui ó! Tudo bem! Tudo bem! Tem cadáver podre por aí? Tem aqui ó! Aqui! Aqui! Compulsão alimentar! Uuuh! Filha da mãe! Aí vamos começar a mexer nessas prateleiras aqui! O que eu vou ter que aprontar aqui agora? Eu nem sei pra falar a verdade! Porque isso aqui tem que mudar né! Eu fiz talvez a área daqui da refrigeração muito grande! Mas por enquanto eu deixo ela dessa forma aqui! Aqui ó! Remove as tochas! E passa aqui pra cá! Assim! Aí seria mais um aqui! Mais um aqui! Mais um aqui! Mais um aqui! Aqui seria pra quatro né! Só vai aço nisso aqui né! São as quarenta de aço! Grey Flash! O que é a estágio do Grey Flash? Balardinho! Descobriu um pedaço de tecido carnoso! Parece pele humana manchada por minúsculas partículas metálicas! Deve ter se desprendido de alguém durante a liquefação da carne! Alguém aqui pode não ser o que parece! Há várias maneiras de detectar impostores! O modo de interação prisioneiro interrogatório agora está desbloqueado! Prenda alguém e envie um guarda para interrogar essa pessoa sobre sua verdadeira identidade! Isso pode levar muitos dias! Rapaz! Temos um impostor! Colete mais tecido cinza e analise-o para determinar a assinatura biológica da ameaça! Então use a operação de inspeção cirúrgica para procurar essa assinatura biológica! Pode levar um longo tempo para coletar amostras suficientes e a cirurgia é invasiva! Execute ou expulse quem você suspeitar! Essa é boa! Aviso! Alguns parasitas podem controlar a mente e até ser transmitidos a outros! Rapaz! O que eu arrumei para minha cabeça? Espera aí! Isso aqui! Tá! Isso aqui! Deixa eu dar uma olhada! É um pedaço de tecido humano, de carne humana! Tá! Caiu de alguém! Isso aqui entra em que categoria? Deveria mostrar a categoria aqui, né? Grey Flash! Vamos procurar lá nos armazenamentos! Calma aí que agora temos coisa nova aqui acontecendo, gente! Calma! Grey Flash! Diversos! Traz para cá! Pera aí! Tem que copiar as configurações desse aqui! E pular nesses aqui! O certo é só vincular, né? Se eu vincular, já faz tudo isso de uma vez! E agora, hein? É... Só pode ser o João, né? Você tem dúvida que é o João? Ai meu Deus! Aí vai ver, sou eu, né? Acho que não tem nada que mostra aqui alguma coisa, né? Eu tenho que fazer uma prisão? Já liberou aqui mais uma vez, ô? Liberou já! Mutação! Vou colocar no João de novo! Vem cá, João! Aonde que foi agora, João? É... No outro ombro! Agora o João tem dois tentáculos! Nós vamos transformar o João no monstro até o final da série! Fica tranquilo! É... Cadê? Tá aqui, lâmpada! Vou iluminar aqui dentro aqui, que tá meio zoado! Acho que se eu colocar uma lâmpada... Aqui, aqui, aqui e aqui... Deve ser o suficiente! Ih, ativação do obelisco! Deu ruim! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! O que aconteceu? O obelisco foi ativado! Vai ser autodestruído em uma grande explosão, mas antes que aconteça... Ixi, Maria! Vai... Nossa! Vai explodir, mano! Meu amigo! E agora eu não consigo mais fazer a análise dele, né? Eita pomba! Explodiu mesmo! O que aconteceu? Ah, não! Corre, Sabuca! Nossa! Várias coisas apareciam na tela! Corre, negada! Ai, socorro! Socorro! Ele foi atrás de quem? Nossa, esse bicho é rápido demais! Salvo, Sabuca! Ele vai conseguir entrar? Se conseguir entrar, é GG! Aí a gente mete bala nele! Já trocou o alvo, já! Esse bicho deve ser fraco! Não! Não, não! O obelisco explodiu! Não consegui suprimir ele! Caramba, esse bicho é... Sai, pô! Vocês estão me machucando! Sai! Corre, corre, corre! Ah, eles conseguiram parar ali, ó! Peraí! Você vai sair por onde aí? Onde você vai, Pedro? O balardinho já voltou! Estão batendo na minha... Minha turbina lá fora! Mas isso aí já era esperado, né? Estão batendo nas torres... Eita, pô! Esse é um dos grandes! Caramba, mano! Bala! Toma! Fica na frente aí, João! Bom, você que já tem uns tentáculos, você já é... Já manja como funciona! Putz, quebraram mesmo a minha turbina lá! Tiro na cabeça! O bicho tem cabeça? Pô, esse bicho não morre, não? Beleza, explodiu! Pronto! Vai todo mundo se tratar! Eles vão tentar apagar o fogo aqui, pô! Deixa eu remover isso aqui como zona de casa! Vai todo mundo se tratar! Pronto! Ai, tem mais um aqui embaixo! E tem mais dois descendo! Pedro não bate? Bala nele! Nossa senhora! O negócio tá... Aí! Nossa! Tiro na cabeça! Mais um dos grandes aqui, ó! Mano! Não tava nos planos esse bagulho de ter explodido! Como é que tá a contenção disso aqui? Quarenta! É pouco! É pouco, é pouco! A ideia é conter... O que tá contido! Então fazer uma sala menor pra esses quatro... Mas se eu fizer a sala menor... Depois vai ficar ruim de fazer a contenção, né? Posso pegar mais um desse aqui pra estudo! Só ver se a galera não vai morrer aqui, que o Pedro tem que fazer o serviço dele! Que é curar o povo! É, não era pra tá usando medicina, né? Eu tirei a opção de medicina natural! Medicina melhor do que natural! Eu ia morrer em quanto aqui? Em dez! Morre em quinze! Medicina natural! E o Samuka morre em sete! Medicina natural! Já tá certo, já! Saúde e nenhum perigo imediato! É, tem alguns... Como é que eu posso dizer? Alguns eventos, né? Por assim dizer! Que eles independem da dificuldade, né? Do jogo! Aparentemente! Aparentemente! E o chumbo também tá pichado! Agora que eu vi! Morte em treze! Tá bom! E o chumbo trabalhando! Não tá nem aí, ó! Transformar a cama dele numa cama médica! Que aí ele vai deitar! Curou tudo aqui! O Pedro é incapaz de violência, então ele nem se envolve nessas tretas! Vou acelerar aqui de novo! Perdi a minha fonte de pesquisa avançada! E deixou um shard ali no chão! E agora? Como é que eu faço pra... Conseguir pesquisa avançada? É, eu poderia pegar esses bichos pra trazer pra cá, mas ainda a contenção tá muito baixa! Tá só com quarenta! A sala é muito grande! E se eu colocasse parede? É que é o que eu tô falando! Se eu colocar parede... Aí eu não consigo usar os negócios lá pra... Bom! Sobra espaço aqui, né? Vou fechar então mais essa... Essa bagaça aqui! Fechar assim, ó! Pra ter acesso por qualquer lado! Na minha cobra que tá com gripe não, né? Fazer dessa forma! A porta não pode ficar aberta, né? E aí aqui dentro a gente põe as estruturas de contenção! Alguém ficou... Pra morrer aí? Ou tá todo mundo bem? Tudo certo, tudo certo, tudo certo e tudo certo! Tudo certo naquele jeito, né? Aí aqui dentro eu quero colocar... A estrutura aqui pra conter... É que não dá pra pôr o inibidor dessa maneira que eu fiz! Porque o inibidor tem que ter contato direto e ele não pode estar colado, né? Mas vamos pôr esse cabra aqui! Pra já ficar no esquema ali! Só que eu posso só trazer pra cá depois, né? É! Vou cancelar aqui! Depois construir as paredes aqui! Aí eu trago aí e a gente vê quanto fica a contenção aqui dentro! Atualmente tá com 40! Porque a sala é muito grande! Não tem iluminação aqui? Tá! Vou trazer um cabo atrás... Ih! Não pode passar por aqui! Tá vendo? Atrapalha o... Ixi! Maria! Apareceu um... Um dos brabos aí! Passa por aqui! Passa por aqui! Onde você tá, meu filho? Alguém te viu? Ah! Vai atrás dos caras! Derruba eles! Derruba eles! É! Isso aqui é reward, meu amigo! Ó! Ó! Toma! Só no zóio! Ele vai só no zóio, né? Não! Ganhou no braço e no ombro! Perna! Morte em 14! Mas ele vai se curar! Ele realizando com medicina! Tá! Tchau! Certo! Acho que dá pra acelerar agora, né? Perdi meu obelisco! É bom pra aprender, né? Não mudar aqui de volta a cama do chumo! Que ele já tá de boa já! Continuar expandindo! Tem que continuar expandindo, mano! Se não continuar expandindo, vai dar ruim! Eu tava aqui fora minerando! Tá maluco! Tá! Beleza! Agora que a merda já aconteceu! É... Fica a dúvida agora no ar a respeito desse negócio do parasita! Que a gente sabe que tá no João, né? A gente sabe que é o João! Espero! É... Isso, João! Varre a casa aí! Que negócio tá feio! Eu acho que eu tenho que liberar pra triturar esses bichos aqui, ó! Acho que eles não ficam... Não estão por padrão, não! É... Detalhes... Aqui, ó! Entidades! Pronto! Deixa eu devolver aqui a cama do chumo! Pronto! Pronto! E os caras tão se entupindo de Ambrosia, né? Os caras tão... Uma malandragem só! Cadê a Ambrosia? Tá liberado pra uso medicamentoso! A cada... Três dias... Se o humor estiver abaixo de quarenta... De trinta por cento! Pode usar! A diversão não tem problema! É só o humor mesmo! Pronto! Ó! O pulo não precisa de resgate! O João! O que aconteceu, João? Aí! Tá vendo? Calor da Ambrosia! O cara misturou folha de fumo com a Ambrosia! Se tivesse cerveja, tava bebendo também! Barata aqui tá louquíssimo! Aí! Boa! Baradinho! Alguém tem que trabalhar aqui! Eu vou pôr uma lâmpada aqui dentro! Ela iluminaria tudo aqui! Iluminaria negra! Que chique! Tá ela aqui! Aí depois eu faço as transferências aqui! E essa área fica livre! Pra gente poder mexer nela! Quanto falta pra terminar a pesquisa? Tá na metade ainda! E eu perdi a minha fonte de pesquisa avançada, hein? E agora? Deixa eu dar uma olhada aqui no Podex! Não tem outra fonte de pesquisa avançada! Tava indo tão bem, mano! Alguma coisa aconteceu que eles não foram lá suprimir! É! Conforme ele tá construindo as paredes e tá diminuindo o tamanho do cômodo Não tá mudando a... A contenção! Olha o tanto de aço já minerado aqui fora! Mano, eu sou o bicho mesmo da mineração! Ninguém me segura! Olha os tentáculos! O João não para! Não para! O que ele vem pela frente ele usa! Era pra ter tirado a ambrosia de droga recreativa! Na verdade era pra ter tirado toda! Eu me fui lá e não mexi, né? Pode tirar tudo aqui como droga recreativa! Pronto! Aí! Agora sim! Sempre esqueço de fazer isso! A galera toda curada! Alguém ficou com cicatriz aí? Fora as que já tinha? Aparentemente não! Vamos ver como é que vai ficar a contenção aqui agora! Foi pra 45! Tá! Não tem como essa daqui ser maior que aquela! Porque essa aqui tá sofrendo a ação disso aqui, né? Isso aqui dá mais 20! Então o correto em vez de eu reinstalar isso aqui era realmente construir uma cópia lá! Que aí vai pra 65! Mecanismo sensoriais em quem? No balardinho é bom que ele vai ficar rapidão! Só vai ficar com dor! Olha lá! Manipulação! Fala! Visão! Audição! Tá o bichão agora! Tá! Vamos fazer a transferência agora dos bichos! Que agora aqui a contenção tá 65! E aqui atualmente tá 53, ó! Esse aqui tá 63 porque tá com o inibidor aqui, ó! Começar a transferir! Transfere o Hulk pra cá! Voltei aqui! Parou de gravar aqui sem querer! Eu já fiz as transferências, né? Tá só aguardando alguém vir trazer! Pra quem é que faz a transferência? Quem é que faz essa tarefa de transferência? Deve ser o... Aqui, policiamento, né? Prisioneiros, colonos, escravos... É! Supressão... Não! Só supressão, só! Interrogar entidades... Executar entidades... Suprimir entidades! Em inglês só tem isso aqui! Interagir com entidades... Será que é esse? Não, não é! Estudar estruturas arcotécnicas... Também não é! Ah! Alguém fez ali, ó! Samuca acabou de fazer! Beleza! Menos mal! Aí, já tá sendo estudado! Tá, mas... Não poderia, né? Porque eu não tô... Putz! E agora, mano? Não vou conseguir fazer a filofagina! Vou ter que mudar aqui! Já vamos fazer esse... Electro Harvester aqui, ó! Pesquisa! Eu tô achando que as salas de contenção tem que ser diferentes! Isso aqui tem que fazer outra pegada! Porque aqui atualmente tá com 65! Cada... Esses bichos aqui no geral... Todos vão ser suprimidos! Mas quando eu colocar aqui o gerador de bioferrita... Vai perder 15! Vai pra... Você quer ver? Vai dar ruim, ó! Vou reinstalar aqui, ó! Só pra ver, ó! E aí, essa ideia aqui vai ter que ser mudada completamente! A gente consegue aumentar 30 com esse inibidor aqui, né? É! Cada um dá mais 10! Não adianta eu querer pôr ele aqui dentro! Porque ele não vai conseguir plugar em nada! Porque ele só vai pra frente! Ó! Já deu um insuficiente, já! Então alguma coisa aqui... Tava fazendo a contenção ser maior! Provavelmente é porque é dentro da... Então eu tenho que voltar pra cá eles mesmos! Tava bom aqui! Porque é dentro da montanha! Eu acho! Eu acho, né? Só a suposição! Como já expliquei pra vocês, eu tô jogando aqui na orelhada! Vamos reinstalar isso aqui de novo pra cá! Então no final das contas, na cagada, eu acabei colocando num lugar bom! Quem é que tá perto aqui? O Balardinho! Vai lá, Balardinho! Faz esse trampo aí! Os bichos vão escapar aí! É! Ficou 65 e aqui é... 65 também! Aqui ficou 55! Esse aqui tá com o inibidor, né? Ó! Aqui tá dando 55 então! Com o... O inibidor! E aqui tá dando 65! Não! Na verdade ficou mais alto aqui sim! É que esse aqui tava com esse cara aqui, ó! Vamos ver se vai mudar se eu tirar uma parede aqui de cada um! Vamos ver se vai mudar! Foi pra 64! Baixou! Então realmente as paredes estão fazendo diferença! Comerciantes da nação! Pacopari! Então traz pra cá esse inibidor aqui! Eu não posso colar, né? Colocar ele aqui assim! O que a gente pode fazer então seria tipo isso aqui, ó! Tira aqui um de cada! Fazer assim, ó! É que vai ficar legal! Não dá pra construir colado em alguma coisa! Ó! 74! Aí... O que acontece? Eu sei que não vou precisar de tudo isso! Atualmente! Então eu só deixo desligado! Um deixo desligado! Aí se aparecer uma criatura que precisa de mais contenção! Aí eu ligo de volta! Construir cópia! É que não dá pra fazer enquanto não tira a parede, né? Mas esses daqui, ó! Agora estão com 64 de contenção! E esses daqui, 74! E esse aqui, 74 também! Os dois estão desligados! Então tá certinho! Só que esse aqui precisa de mais contenção do que a Jana, né? Ó! Apareceu aqui o broto de Cazulo Gauralenos lá! Mas eu não vou pegar não, tá? O foco aqui dessa série aqui é na Anomaly! Não vou entrar em outras DLC não! Pra gente não perder o foco! Aí que senão vai ficar fazendo um monte de coisa que a gente já sabe o que é! Aqui, ó! Construir cópia! Um aqui! Um aqui! Um aqui! Um aqui! E um aqui! Certo? Tecnicamente eu não precisava da parede, né? Isso aqui é possível passar por esse negócio aqui? Ele é atravessável isso aqui? Deixa eu desligar isso aqui! Desativa e desativa! Pronto! Opção alimentar do Balardinho! De novo, Balardinho! Muito cansado! Ah! Frutinha! Bom, beleza! Nossa sala inicial de contenção, né? Para os estudos iniciais! Mas... Tá meio que pronta! Não sei se é mais eficiente, mas tá pronta! E aí... Pior que eu... Devia ter copiado isso aqui e ter salvo, né? Sem fazer a parte de dentro! Que vai ser o nosso padrão de construção! Então tá mais fácil copiar esse aqui, ó! Agora o que ficou faltando? Ficou faltando essa... Essa dúvida aí do prisioneiro, né? Bom, vou remover isso aqui! Tá me atrapalhando! Tira essas tranqueiras! Isso aqui vai lá para cima para continuar pegando... Isso aqui não tá conectado em nada? Pronto! Agora tá conectado! Esperar terminar a pesquisa para fazer o reator logo de uma vez, né? Falta pouco agora! E aí essa dúvida agora da prisão, né? Lombrigas! Que beleza! Vai ficar com dor! O João sei de tentar, cara! Vamos fazer uma outra área de plantio aqui! Que eu já poderia ter feito faz tempo, mas eu acabei... Me distraindo com outras coisas que era para plantar o pano! Pode ser aqui, pronto! Vamos plantar rapidão! E aí vamos começar o processo agora de... Se defender! Fechar essa área aqui, ó! Aqui... E aqui... Aí aqui em cima nós vamos fechar... Se eu fechar aqui quem aparecer... É verdade! Se eu fechar aqui é mais inteligente! Fechar aqui... E aqui... E essa área superior aqui... Eu fecho aqui... E aqui... E aqui seria o único caminho possível... De entrar aqui dentro! O Samuka já está trabalhando! Vamos trocar aqui para uma porta de... De mármore! Aqui também... Aqui também caso eu precise sair... E aqui também! E aqui também! Fiquei a entrada possível por enquanto! Vai passar a ser na verdade! Quantos blocos eu tenho ainda disponível! 490! Acho que dá para construir tudo! Como é que ficou aqui a contenção? 74! Tudo! É mais do que eu preciso! Não é muito bom acho que ficar a contenção abaixo não! Que... Acho que aumenta a chance deles escaparem! Deixa eu remover essa área aqui de plantio! Aqui eu... Coloquei telhado? Tem telhado aqui no cantinho! Aí! Quem apareceu? O coletor de tributo... Ah! Espera aí! Eles se prenderam aqui? Isso é interessante! Eles mesmo se prenderam aqui! Acho que a gente pode usar a tática de prender eles! Eu não sei! Se ainda está furo é bom que a gente já testa! Prioriza! Prioriza! E prioriza! Vamos ver! Eles vão ficar um tempinho ali né? Já que eles pediram! Quero ver o que vai acontecer! É João! Deixa eu terminar! Pronto! Vamos ver o que vai acontecer aqui! Estou... Estou curioso! Eles vão ficar aí até morrer de fome né? Eles têm comida! Eles vão conseguir se alimentar e tal! Mas... Em algum momento eles vão começar a cair por... Ó! Estão presos e cavando o local para fugir? Não! Eles estão cavando mesmo! Eu vou cavar aqui ó! Vou quebrar minha parede! Não! Minha parede! Estão inteligente! Estão inteligente! É que vai demorar né? Eu posso até ir consertando aqui! Mas vai demorar muito! Deixa eles fugirem! Olha! Desistiu! Quebrou! Eita pomba! Logo esse... Caramba! Péssima escolha! Prioriza! 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 Prioriza que a contenção ficou zoada! Nossa! Passou para 48 a contenção! Vai! 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 Pronto! Deu certinho! Aí! Beleza! Pode acelerar! Quantos tijolos ainda tem? 290! Fechar o perímetro né? É que se eu fechar aqui... Ah! Tá aqui aberto ainda! É! É! Tá sabendo legal! Aí! Fecha aí! Agora sim! Agora tá fechado! Aí só pode entrar por ali por cima ou por aqui por baixo se eu permitir! Que seria por essa portinha aqui! Não sei que eu abra uma frestinha aqui ó! E é isso que eu vou fazer! Que aí eu obrigo eles tudo a vir pelo mesmo local! Minera aqui ó! Rapidinho eu derrubo isso aqui! Vou até botar para priorizar lá! Que aí eu já fico tranquilo já com os casos aparecer algum ataque por aqui ó! Eles obrigatoriamente vão ter que fazer todo esse rolê! Não é para ir embora não! Pronto! Aí ó! Nem doeu! Pode comer agora e ir embora! Some! Certo! Aí fica a dúvida agora aqui se os mecanoides vão aparecer aqui nesse local né? Essa é a maior dúvida atualmente! Eu acho que eu vou crescer essa base mais um aqui para cima! Vou fazer uma cópia disso aqui ó! Eu já tenho a cópia na verdade né? Aqui nas Blueprints aqui! Essa Blueprint 1 aqui ó! Vou fazer o seguinte ó! Vou colocar ela aqui! Certo! Mas eu não vou permitir! Não! Espera aí! Não é... Não é proibir! Qual que é? É o F né? Se tiver um bicho no meio do caminho ele seleciona né? Aí! Não permitir! E aqui também! Pronto! Aí está tudo como não permitido agora! E aí eu vou cancelar as coisas que eu não quero! Essa porta aqui pode permitir! É... Essa tocha aqui eu não quero! Aqui no meio não tem nada! Vamos colocar! Construir cópia! O chão aqui! Aqui estava sem chão! Aqui também! Aí as colunas... Eu não quero! Aqui não deu para construir! Beleza! Esse átrio aqui eu também não quero! As lanternas... Tochas no caso né? Não quero também! Certo! Deixa eu proibir de novo aqui tudo! Essa bagaça desse bicho chato fica entrando aqui! Só para me zoar! Tá! E aí eu vou tirar essas paredes aqui ó! Para fazer o restante! Aos pouquinhos vai tomando forma aí uma base! E aí cancela esse cabo aqui! Certo! E a gente pode deixar até o cabo... Conduíte aqui! Já passando direto aqui por dentro! Aqui! E aqui! Mais um piso aqui! Pronto! Ele está tudo travado agora! Deixa eles... Tirar ali dentro! Vou construir o restante que falta! E eu copio isso aqui! E deixo como... Padrão de sala! Essa aqui! Eu já estou pensando já num... Meio que numa base aqui mais ou menos! Essa área central aqui! Provavelmente farei... Aqui o box do lado de cá! Provavelmente! Essa área aqui ela pode ser toda minha né? Se eu fizer aqui o box do lado de cá! Ó! Paredes aqui! A base já está isolada! O perímetro já é meu aqui na parte inferior! Se eles aparecerem por aqui eles vão vir para cá! Né? Se eles aparecerem aqui eles vão vir para cá! E rolou um eclipse! Missão disponível! Hospitalidade! Não! Não! E não! É que lá no gelo marinho é mais fácil fazer aquele esquema lá do... De prender os cara! Porque lá é muito frio né? Ih! Escapou a entidade! Quem escapou? Escapou dois! Vamos lá! Menos o Pedro! O Pedro pode ficar de boa! O João está sem arco! Vê seu arco João! Vai equipar o Zé! Ahn! Sai de si! Ele está batendo ali na... Ui! Vai vir atrás do meu... Do meu Bumalupe aqui! Cadê a galera? Nossa! O povo está muito frio! Longe! Vai quebrar? Vai quebrar se eu deixar né? Se eu reparar aqui não... Pera aí! Pô! Vem para cá! 21! 14! Ei! Dá tempo! Cadê a galera? Filma! Isso! Deixa os dois separadinhos! Essa porta aqui está em quanto? Caramba! Ele ia vir em cima do meu Bumalupe! Vem cá João! Ajuda! Fica na frente que você é o mais tonto! Aí vai quebrar! Já pega! Já pega! Já pega! Já pega! Uh! Peguei! Esse morreu né? Morreu! Vê esse outro aqui! Não! Eu pensei que estava morto! Nossa! Ele deu só um croc! Aí! Pegou! Só deu um croc no João só! O balardinho está liberado! Deixa eu botar a porta aqui! Meu Deus do céu! Se eu estiver jogando isso aqui no 500% eu estava lascado! Tinha como não! Captura lá o bicho! Um morreu né? Sobrou espaço aí! Eles estão indo lá em cima para terminar as últimas paredes! Distress signal? Isso aqui para mim não interessa! Vai se prender aí Zé! Quase prendeu o peru! Certo? Acho que é isso né? Finalizar o episódio por aqui! A gente se vê no próximo episódio! Pô! Que isso! Pô! Do nada! Está lá embaixo! A gente se vê no próximo episódio! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!